Cuta, cesta, esforro da escola Zaba, zaba de domingo Solta o pipinho do bolo Cuta, cesta, esforro da escola Zaba, zaba de domingo Solta o pipinho do bolo Dança e potranca Dança e promoção Eu sou a jornada da nova geração Dança e potranca Dança e promoção Eu sou a jornada da nova geração Mas agora eu entendi A Brave M Anyone Você acredita em que Eu tenho que continuar Eu possoá-lo Eu possoá-lo Eu posso Eu possoá-lo 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 O que você percebeu Segunda sexta, esporro da escola, taba-daba de domingo, sol se pifes não se bola. Segunda sexta, esporro da escola, taba-daba de domingo, sol se pifes não se bola. Dança com a tranca, dança com emoção, eu sou a senhora da nova geração. Dança com a tranca, dança com a emoção, eu sou a senhora da nova geração. Dança com a tranca, dança com a tranca. 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 Então, eu sou a senhora da nova geração. Obrigado.